Vou começar com uma pergunta que é bem importante, que é a pergunta sobre a procissão do dia 6 de janeiro. A procissão do Bom Jesus é um dos eventos mais esperados pelos sãobentenses e todos os anos reúne milhares de devotos de São Beto do Una e de outras cidades. A procissão será cancelada e como será a missa do encerramento da festa? Essa pergunta é para o padre, né? Minha gente, como a Isabela falou, nós temos uma programação. A primeira coisa da festa é a escolha de um tema, como nós já falamos, né? Pedir e recebereis, buscar e achareis, bater e a porta voe e será aberta. Buscar no Bom Jesus a força para a gente seguir em frente em 2021. A segunda coisa, como a Isabela também disse, é formar as equipes. Essas equipes estão formadas e estão trabalhando a todo vapor, não é? Muito bem, graças a Deus. As equipes estão trabalhando, já tem a experiência de muitos anos. A experiência do ano passado, que foi minha primeira festa. Então, as equipes estão trabalhando. Em seguida, nós montamos a programação, da qual Isabela falou um pouco. Esta programação que é religiosa e esta programação que é também cultural. Depois, se vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, sem dúvida alguma, esta festa será diferente. Ela não será como as outras festas que aconteceram ao longo desses anos todos, como já foi citado. É diferente porque a gente ainda enfrenta uma pandemia, um vírus que ainda está presente entre nós, infelizmente, e que nós devemos ter todos os cuidados na realização desta festa. Então, há uma programação, mas há também muita dúvida, muita incerteza ainda. Nós estamos há um mês da festa e tem muita coisa que nós não podemos ainda dizer concretamente. Como será? Uma coisa é, aí ainda antes de chegar na profissão, a questão das celebrações, não é? Então, este ano, se Deus quiser, as celebrações serão todas campais. Todas campais, com o limite de pessoas que for possível daqui a um mês. Nós não sabemos ainda qual será esse limite. Mas a ideia é fazer celebrações campais com o objetivo de atingir um número de pessoas que seja possível, segundo as normas sanitárias vigentes. Nós sabemos que, se a celebração é campal, há mais possibilidade de fazer um distanciamento, porque tem mais espaço, vai ser ao ar livre. Entendem? Então, isso é uma das coisas que já estão definidas. Vamos fazer as celebrações campais. Isso está definido. Mas, claro, a quantidade de pessoas a gente vai poder definir somente, concretamente, daqui a um mês. Quanto à profissão, na programação, a profissão está motorizada. Então, a ideia é que nós iremos sair com a imagem do Bom Jesus em um carro, percorrendo as ruas da cidade. Mas há muita dúvida sobre isso. Ou seja, São Bento do Mundo comportará, de fato, uma profissão do Bom Jesus motorizada? Não vai travar a cidade? Ou seja, a quantidade de carros não vai travar de modo que a gente possa chegar ao momento de não poder mais ir para frente nem para trás? Então, é uma interrogação. Vamos fazer a profissão com o Bom Jesus em um carro, passando apenas pelas ruas, sem que tenha outros carros seguindo, para não correr o risco de travar? Ou então, vamos trazer a profissão de um outro lugar, por exemplo, da queimada grande, e aí tem a possibilidade de ter 12 quilômetros para fazer um percurso? Então, são dúvidas que nós temos. Nós queríamos muito dizer, a profissão vai ser aquela coisa maravilhosa que nós temos todos os anos. Mas isso, no momento, nós não podemos definir concretamente. A profissão acontecerá, a princípio, motorizada em uma dessas modalidades. Mas somente daqui ainda, para o final, é que nós vamos poder, de fato, dizer concretamente como será. Porque, como igreja, nós precisamos ter aqueles cuidados, sobretudo nós, igreja, e estamos tendo os cuidados. E tem uma instituição que, durante esse período da pandemia, tem levado a sério o critério, as orientações da vigilância, das autoridades sanitárias, é a igreja. Não é? Então, nós vamos continuar fazendo assim, mesmo que isso custe muito, e já custou muito esse ano para a gente ficar meses celebrando-se em público, na igreja matriz fechada, pessoas querendo entrar, pessoas na janela, isso cortou o coração da gente, mas é por um bem maior, é pela vida, é pela saúde, não é? Então, vai acontecer a profissão, se Deus quiser, certamente não, olhando ali no vídeo, com aquela quantidade de pessoas, não é? Eu acredito que ainda não poderá ser assim este ano, mas ela vai acontecer de acordo com aquilo que for possível, não é? O bom Jesus vai continuar passando, vai continuar abençoando, vai continuar voltando o seu olhar para o nosso povo, com a graça de Deus, e isso a gente vai fazer, sim. É mais adiante, é que nós vamos poder definir, de fato, dizer, olha, vamos fazer desse jeito, concretamente, porque a gente tem um mês ainda e tudo muda muito ainda nesse mês que teremos pela frente. Muito obrigada, padre. E tem mais uma dúvida, esse ano vamos contar com a Vila do Bom Jesus, terá a Kermesse, serão só as barraquinhas, terá os shows culturais, como é que vai ser? Também estamos trabalhando nessa perspectiva, se você pegar a programação que já está sendo divulgada, nós temos a proposta, sim, da Vila do Bom Jesus, não é? Mas a ideia, em relação à Vila, por exemplo, temos a ideia de fazer uma Kermesse que seja delivery, não é? Que você possa, ou drive-thru, que você possa chegar, comprar e levar para casa, ou então vamos ter uma Kermesse itinerante, uma outra ideia, a Kermesse vai ser itinerante pelas ruas da cidade, a gente vai demarcar as ruas e naquela hora vai sair a Kermesse num carro e aí vendendo nas ruas é uma outra ideia. Quanto às atrações culturais, aí tem na programação atração cultural ainda sem o nome, porque nós ainda não sabemos se as atrações serão abertas ou então se serão lives, que é uma coisa que hoje está acontecendo muito. Elas acontecerão. A dúvida ainda é se vão ser atrações com público ou atrações que vão ser fechadas, transmitidas pelas redes sociais. Porque a festa do Bom Jesus, ela é religiosa, mas é também cultural, uma oportunidade de a gente cuidar, valorizar a cultura do nosso município e da nossa região. Ano passado foi uma beleza, podemos contemplar a força da cultura de São Bento e da nossa região. Este ano também teremos, se Deus quiser, a vila, a Kermesse, agora ainda também dentro dessas restrições, certamente, que ainda serão definidas. mas estamos trabalhando para ter a vila do Bom Jesus, para ter a Kermesse, para ter as atrações dentro dessas perspectivas apresentadas. representadas.